Altas temperaturas, tempo seco e 0% de chances de chuva para Três Lagoas e região. Gente, hoje a mínima registrada foi de 21 graus e a máxima chega aos 37 graus. Aos famosos, né? 37 graus. Porque, olha, Três Lagoas está nessa média de 37, 38, 39, já tem um tempinho, né, gente? E o calor só vai, ó, aumentando. Vamos abrir aqui a janela do nosso TVC agora, para a gente saber como está o tempo lá fora. Olha, o sol já marcando presença desde o início da manhã, já chegou aí, iluminando a nossa cidade. Esquentando também, né? Porque Três Lagoas, 37 graus, meus amigos, a sensação, a gente sabe que é muito maior, né? Essas imagens são aqui da nossa Três Lagoas, de um dos cartões postais aqui, né, do nosso Cristo Redentor, aqui de Três Lagoas. Você que está passando por aqui, que está nos acompanhando, né, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda também a esse calorão. E, olha, amanhã, quinta-feira, não teremos mudança no tempo e na temperatura não, viu, gente? O alerta é em relação à umidade relativa do ar, que pode chegar aos 20%. Olha isso, gente, está seco, né? Está quente, o tempo está seco, nossa saúde não aguenta. Vamos conferir aqui no nosso painel como que fica o tempo para amanhã, quinta-feira, já, já quinta-feira, amanhã. Três Lagoas, mínima de 23 e máxima de 37. Em Brasilândia, a mínima por lá é de 24 e máxima de 37 também. Em Água Clara, mínima de 22 e máxima de 37 graus. Em Aparecida do Tabuado, mínima de 22 e máxima de 36. Para Naíba, mínima de 21 e máxima de 35. Inocência, mínima de 22 e máxima de 37 graus.